Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpenas GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, pediu aos portugueses que fossem turistas no seu país até o fim do próximo verão. O chefe de Estado falava durante a cerimônia do encerramento da 5ª Cimeira do Turismo na Fundação Coloste Gulbenkian, em Lisboa. É um apelo muito simples. Comecem a pensar nisso com o tempo, para com o tempo darem horizonte de segurança ao turismo em Portugal. É o turismo, é a restauração, é uma parte do comércio e outras atividades estão obviamente entre si ligadas e outros tantos serviços. É um apelo muito simples. Depende de cada qual. Este ano, essa é a prioridade. Há um ano, a vossa preocupação de alguns dentre vós, penso eu, apesar de tudo uma minoria, era ter-se turistas a mais. A nossa preocupação este ano é termos turistas a menos. O primeiro-ministro português, António Costa, disse que Portugal recorrerá aos cerca de 15 mil milhões de euros em subvenções que poderá receber do Fundo de Recuperação Europeu. Adiantou ainda que não utilizará a fatia de empréstimos deste programa. Foi em Lisboa que o primeiro-ministro António Costa e a presidente da Comissão Europeia apresentaram as prioridades dos planos de recuperação e resiliência europeu e também português. Perante uma plateia que contou não só com ministros, mas também autarcas, Costa anunciou que Portugal vai sim recorrer aos cerca de 15,3 mil milhões de euros em subvenções que poderá receber do Fundo de Recuperação Europeu. Mas no que diz respeito à fatia de empréstimos deste programa, o cenário é diferente. Este plano mobiliza, por um lado, subvenções e, por outro lado, empréstimos. Como sabemos, nós temos uma dívida pública muito elevada e temos que sair desta crise, não só mais fortes do ponto de vista social, do ponto de vista económico, mais modernos, mais verdes, mas também mais sólidos do ponto de vista financeiro. Por isso, a opção que temos é que recorreremos integralmente às subvenções e não utilizaremos a parte relativa aos empréstimos, enquanto a situação financeira do país não o permitir. O primeiro-ministro avançou ainda que Portugal quer ser dos primeiros países a fechar este plano de recuperação da União Europeia. Já o discurso da Presidente da Comissão foi marcado por elogios ao povo português. Portugal não é só bem-plazado para fazer o máximo do ponto de vista da União Europeia, mas também pode proporcionar um brilho para todos os outros. Eu vou dar um exemplo. A União Europeia da União Europeia vai colocar um grande enfatimento em reformas em toda a Europa. E Portugal tem muita experiência em fazer isso, desde as reformas muito difíceis do passado, para as reformas mais recentes em áreas que vão de aprendizagem de vida, reformando o setor de saúde, ou abordando a segmentação de mercado de trabalho, para dar à jovem uma perspectiva para o futuro. Vonderlein aproveitou ainda o momento para elogiar a extraordinária responsabilidade e resiliência dos portugueses à pandemia. A Presidente da Comissão Europeia irá ainda participar esta terça-feira na reunião do Conselho de Estado em Cascais, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa. Timor-Leste, Zapão e a Unesco criaram o Comitê Diretivo para o Projeto de Reforço de Aprendizagem, Ciência e Matemática no Ensino Primário. A primeira reunião do Comitê Diretivo do Projeto Reforço de Áreas de Ciências e Matemática no Ensino Básico do primeiro ciclo decorreu no Hotel Novo Turismo Dili. O objetivo do encontro foi proceder à escolha dos membros do Comitê Diretivo. O projeto, com a duração de ano e meio, será focado na formação dos professores, em particular nas áreas das Ciências e Matemáticas relativas ao primeiro e segundo ciclo do Ensino Básico. Como sabemos, a Ciência e Matemática constituem duas áreas de grande desafio para o Timor-Leste. As nossas crianças assustam-se sempre que veem números. Devemos, então, procurar uma metodologia que seja inovadora e mais atrativa ao ensino das Ciências e da Matemática. O projeto em causa é fruto da colaboração da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura e dos governos timorenses e japonês. Todo o seu apoio é concedido pelo governo nipônico. Este projeto tem uma componente prática associada às Ciências e Matemática. O projeto surge com base no projeto anterior. Quase 30% dos professores trabalham com sucesso, merece do apoio do nosso Comitê Nacional e do Ministério da Educação, na atualização dos currículos e manuais. Gostaria também de voltar a afirmar o nosso apoio, que constitui um dos objetivos do desenvolvimento e sustentabilidade do número 4 da Unesco. Com o escritório da Unesco, sediado em Jakarta, queremos manter o nosso trabalho em estreita colaboração com todos em Timor-Leste. Nesse sentido, o projeto da Unesco está em Jakarta e continua a trabalhar com todos em Timor-Leste. Neste projeto, o governo japonês disponibilizou equipamentos e materiais variados com um custo total a rondar os 2 milhões de dólares. Em Timor-Leste, o setor da educação enfrenta muitos desafios, tais como a falta de instalações e de recursos humanos. Acredito que, com a nossa ajuda, será possível a construção de novas infraestruturas e trará mudanças para a educação. Metade da população de Timor-Leste tem menos de 20 anos de idade. Isto significa que se deve dar prioridade ao setor educativo em prol da nova geração, apostando no desenvolvimento da economia do país. Por isso, o Japão irá trabalhar em parceria com as várias entidades para a construção do futuro de Timor-Leste. O Comitê Diretivo do Projeto Reforço das Áreas de Ciências e Matemática no Ensino Básico do I Ciclo é presidido pelo Ministério da Educação, Juventude e Desporto, Armindo Maia, embaixador do Japão em Timor-Leste, Massami Kinefuchi e diretor da Unesco para a Ásia, Shabash Khan. Inicialmente, o programa será implementado no município de Dili. No Brasil, um governador foi alvo de busca da polícia numa investigação sobre alegados desvios na gestão da saúde e dos hospitais. O governador do Estado brasileiro do Pará, Hélder Barbúilho, foi nesta terça-feira alvo de buscas por parte da polícia. A investigação surge na sequência de alegados desvios na gestão de saúde e dos hospitais de campanha criados para atender pacientes de covid-19. Segundo a informação divulgada pela Polícia Federal Brasileira, A investigação esteve em curso entre agosto de 2019 e maio deste ano. Durante este período, as autoridades policiais identificaram 12 contratos celebrados entre o governo do Estado do Pará e organizações sociais ligadas ao grupo investigado. Estima-se que o valor do contrato seja de 1,1 milhões de reais ou cerca de 180 milhões de euros. As autoridades acrescentaram existirem outros suspeitos, como empresários, operadores financeiros e elementos que integram a cúpula do governo do Pará. Em causa estão os crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, branqueamento de capitais e organização criminosa com penas previstas superiores a 60 anos de prisão. A operação contou com a participação de 218 policiais federais, 14 auditores da Controladoria Geral da União e 520 polícias civis. O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo. Contabiliza atualmente mais de 4,7 milhões de casos e cerca de 143 mil óbitos. Em Moçambique, Marília Azulio, de 16 anos, catadora de lixo e plástico, ajuda a estudar e a matar a fome. Em seguida, vamos acompanhar a reportagem na íntegra. O lixo de plástico que uns deixam para trás é apanhado por outros todos os dias para reciclar. Até ser tanto que serve para matar a fome ou pagar estudos. Eu comecei a apanhar os plásticos com 13 anos. Por causa de... Minha mãe não tinha dinheiro para pagar na escola. Sim, eu apanhava aquele lixo para conseguir vender, para pagar a escola, comprar padermos, comprar qualquer coisa que eu queira. Eu consegui fazer crescer meus filhos. Tenho cinco filhos, cresceram, já tenho netos a trabalhar ali. E assim, já estou, 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 construí. Tenho energia a aguentar. Posso dizer que realmente é o grande prazer que dá trabalhar nesta indústria é sabermos que estamos a ajudar o próximo. É ver a reação das mamanas, dos jovens moçambicanos quando nos vendem o plástico e sabem que têm garantido, pelo menos, a refeição do dia. É de notarmos e ouvindo algumas das histórias de algumas das mamanas que aqui nos vêm vender o plástico, de como conseguiram construir a casa, de como conseguiram pôr os filhos na escola através da indústria do plástico nos últimos anos. Não importa como o carregam, o que importa é vender. A Valor Plástico processa até 14 toneladas por dia e tem 800 catadores de lixo registados. Como o mercado tem vindo a crescer e como o plástico tem tido valor, denota-se que passou a existir uma recolha de outros intervenientes que são os considerados dealers, que são pessoas ou empresas que têm meios de locomoção, uma carrinha e alguns funcionários e que andam pela cidade, entram dentro dos bairros e compram o plástico dentro dos bairros. Passo e passo, o plástico volta a ter utilidade. Basicamente, a reciclagem vai nos permitir reutilizar os mesmos produtos um determinado número de vezes, diminuindo assim a exposição que esses mesmos produtos têm no meio ambiente. Se pudermos reutilizar várias vezes a mesma matéria-prima, temos ganhos de energia, temos ganhos de eficiência e essencialmente temos ganhos para o meio ambiente em que não estão tão expostos e não se tornam tão danosos para o meio ambiente. Em Maputo, a lixeira de Ulen recebe diariamente cerca de mil toneladas de lixo, das quais 140 são plástico. Em Portugal, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas congratulou-se com um protocolo assinado que vai facilitar o acesso e apoio de dispositivos médicos. contudo, pediu que o fornecimento de próteses fosse desbloqueado. A Associação dos Deficientes das Forças Armadas assinou esta terça-feira um protocolo que facilita o acesso a apoio e dispositivos médicos que podem ser prescritos eletronicamente por médicos que prestam serviço na Associação, sendo os encargos suportados pelo Instituto de Ação Social das Forças Armadas. Este protocolo entre o IASFA, o Hospital das Forças Armadas, o Laboratório Militar e a ATFA serve o propósito de dar resposta urgente às necessidades prementes deste grupo em particular, que pela sua especial fragilidade merece o reforço de dedicação das diversas instituições e organismos do Ministério da Defesa Nacional. Mas o Presidente da Associação aproveitou a ocasião para chamar a atenção para o momento difícil que os deficientes das Forças Armadas atravessam. As verbas continuam retidas e neste momento temos grandes deficientes que usam prótes, ortotes, cadeiras de rodas e também desprodutos de apoio que neste momento há muito difíceis ou então usufruírem desses apoios e estão paralisados. E nós não compreendemos como é que todos os anos são aprovados pela Assembleia da República 20 milhões de euros para fazer face à saúde dos centros militares e destes 20 milhões 2 milhões e 300 mil euros por volta disso são para as próteses e ortotes, cadeiras de rodas que são fundamentais para que as pessoas possam garantir o seu dia a dia. E nós damos este exemplo se um cidadão aí na rua, na rua de Lisboa foi atropelado e o INEM o levar para a urgência do Santa Maria ele não chega à urgência do Santa Maria e diz agora não temos dinheiro para ir a ver se há dinheiro. Não, isto não acontece e connosco neste momento com os grandes pacientes ao nível das próteses e produtos de apoio está a acontecer de facto as pessoas vão ao hospital a agafar o médico escreve mas depois chegam à parte do fornecimento não há verbas. Na ótica do Presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas esta situação que se arrasta praticamente desde janeiro coloca em causa os direitos humanos e fere a dignidade dos deficientes militares que estão profundamente frustrados e a viver num sufoco. O Governo de Portugal vai lançar um esquema de compartilhação pública aos operadores do setor de turismo para que ofereçam descontos aos clientes. O anúncio foi feito pelo Ministro Pedro Siza Vieira no encerramento da 5ª Cimeira de Turismo Português que decorreu na passada segunda-feira em Lisboa. O setor do turismo está a ser muito afetado por esta quebra de procura e portanto temos a preocupação de, entre outras medidas, lançar estímulos à procura interna. O que é que isto significa? Vamos, por um lado, promover com um conjunto de operadores do setor um programa de descontos aos portugueses. Os operadores no setor do alojamento, da restauração, da animação turística, da cultura, que sejam capazes de oferecer descontos aos seus clientes, o turismo de Portugal irá compartilhar nesses descontos. É menos custo para os portugueses que possam procurar estas experiências e um esforço compartilhado pelo turismo de Portugal. A segunda linha que vamos fazer é uma linha para os organizadores de eventos e de espetáculos. Está a ser um setor particularmente martirizado porque as regras sanitárias que temos diminuem a lotação das salas de espetáculos ou dos locais onde se realizam eventos. e, por isso, nós estamos a fazer um complemento da receita que os promotores possam ter com a venda de bilhetes no sentido de lhes compensar a receita que deixam de obter por causa das limitações de lotação. Na Quinta do Feiro, em Lisboa, o cenário é descrito pelos moradores como um assustador e uma miséria. Neste bairro, há quem vive sem luz e ainda despese os desertos na rua como em séculos passados. No coração de Lisboa, na freguesia de São Vicente, uma zona central situada perto do bairro da Graça e de Santa Apolónia, encontra-se a Quinta do Ferro. Quem lá mora fala em miséria e na falta das condições básicas de saneamento, há quem viva sem luz, sem água e sem casa de banho. Se há prédios que estão com bom espeto, outros estão completamente degradados, ainda que se encontrem habitados. A minha casa está a ruir, tenho o chão a bater e a senhoria nunca quis fazer nada e neste momento eu tinha uma ajuda de Santa Casa da Misericórdia e ao fim do ano tiraram-me e eu deixei de pagar as rendas. Já cá vieram os fiscais, já cá vieram a proteção civil, dizem que eu estou em risco, em ruína, mas a câmara não me mete a mão. Onde a gente vive, questão da miséria. Agora, por causa do Covid, as pessoas não têm água, há muita gente aqui a viverem com mais dificuldades e eu tenho medo. Tenho um filho e a gente não sabe as condições que vivemos. Vocês têm aqui o chafariz ao pé e veem que realmente as pessoas vêm aqui despejar tudo e mais alguma coisa. Desde o xixi, do cocó. Acho que não temos uma higiene. Há cinco anos que a Quinta do Ferro anda à espera de uma resposta da câmara e a câmara não se lembra que isto aqui existe. Nós estamos no meio de uma cidade. O que é mais triste é que nós estamos no meio de uma cidade de Lisboa e não há mais de termos uma solução. Eu vivo cá já há 12 anos e as dificuldades é que é um bairro muito... Pronto, não tenho condições para a gente estar aqui às vezes e aqui na rua há baratas, há muitos bichos aqui. Aparece em casa e é complicado. Estar aqui com crianças e tudo é complicado. É a umidade e apareceu-me percebejo em casa. Já duas vizinhas minhas de lado também tinham tido uma situação destas. É muito triste, uma pessoa está deitada de repente, sente uma picadela, uma coisa insuportável. De momento, eu estou a dormir na minha carrinha. Estou a dormir na minha carrinha porque os meus filhos estão no quarto deles e não vou estar a dormir no quarto. Tirar os meus filhos para dormir lá, não é? A privacidade. Então, eu vim para a minha carrinha, à porta de casa. Rosa Gomes, da Associação Amigos da Quinta do Ferro, que junta proprietários e moradores, fala das principais dificuldades sentidas no bairro. É a habitação condigna para as pessoas. é o emprego e darem trabalho às pessoas, não terem as pessoas a viver do rendimento mínimo. O rendimento mínimo acrescido mais alguma coisa, dá para as pessoas irem trabalhar. Porque isso, o rendimento mínimo, não é sustentável para ninguém, nem para as próprias pessoas que o recebem. Tiago Mota Saraiva, arquiteto e elemento da cooperativa Trabalhar com os 99%, explica que há cerca de 5 anos, em conjunto com moradores e proprietários, foi iniciado o processo de construção de um projeto de reabilitação que foi entregue em 2017 à Câmara Municipal de Lisboa. Nestes processos tem de se responder rapidamente. As instituições públicas têm de perceber que há aqui uma sinergia, que há aqui uma vontade interessante de um processo comum e que há uma nova forma de produção de cidade que está espalhada por toda a Europa. Em linhas gerais, o que se propõe é, nos terrenos municipais que estão hoje sem utilização, haver um processo de construção de habitação pública com cerca de 150 fogos. Nós, inclusivamente, por exemplo, nós propusemos que pudessem ser rendas acessíveis. Na altura discutia-se o programa de rendas acessíveis que ainda hoje não tem fogos produzidos, mas poderia ter sido aqui na Quinta do Ferro, havia a disponibilidade dos moradores e dos proprietários e a vontade disso. Questionado pela agência Lusa, o vereador do urbanismo da autarquia afirma que em 2019 o município transmitiu aos promotores do projeto a sua discordância com alguns pontos, solicitando a melhoria desses aspectos, algo que acabou por não acontecer. Por isso, os serviços do urbanismo desenvolveram um projeto de intervenção global para todo o bairro que está numa fase final e que o vereador espera poder apresentar aos moradores e proprietários ainda este ano. Segundo a Autarca, o projeto apresentado pela cooperativa mantinha a zona mais pobre da Quinta do Ferro, transformando apenas uma parte do bairro, o que mereceu a discordância do vereador. A solução tarda em chegar para os moradores que ambicionam viver em casas com condições dignas numa zona de Lisboa que consideram ser um sítio bonito para se viver. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho